Dados divulgados pelo comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar em Osasco mostram os números de apreensões de foragidos da Justiça. Localizado no bairro Jaguaribe, na zona sul da cidade, o 14º Batalhão está sob o comando do Coronel Luiz Antônio. Ele apresentou nesta semana os números de capturados foragidos da polícia. Nós estamos otimistas porque esse número de procurados reflete a ação da polícia. Para se ter um exemplo, nos últimos três meses, a partir de junho, julho e agosto, nós tivemos uma diferença praticamente de um mês para outro de quase 100%, aproximadamente 100% se nós formos arredondarmos. Os números dos últimos três meses são expressivos. Em junho de 2018, o batalhão capturou 12 pessoas. No mesmo período, em 2019, foram 23. Em julho do ano passado, foram 9. Em julho de 2019, 16. Já o número de capturados no mês de agosto deste ano, em comparação a agosto do ano passado, surpreende. Foram 12 no ano passado e 54 neste ano. O número é quase quatro vezes maior. O comandante atribuiu o sucesso das apreensões para o planejamento do trabalho feito pela corporação. Nós reputamos as ações policiais, são desenvolvidas diariamente, que é basicamente com um policiamento direcionado, ou seja, é feita uma pesquisa diária, uma análise criminal. Então, nós colocamos o policiamento justamente nos locais de maiores índices, onde chama mais atenção, onde há uma maior demanda de ocorrência. Então, essas são as ações diárias de polícia. Nós temos também as operações policiais. Contamos com praticamente sete operações que são realizadas, no mínimo, pelo menos duas operações diárias. Durante toda semana, de segunda a segunda, pelo menos duas operações nós realizamos. Então, há um impacto muito importante na dinâmica do crime. Segundo Luiz Antônio, as denúncias anônimas também são aliadas da polícia. Por último, nós reputamos também as denúncias anônimas, que são feitas pelas pessoas através do 181, que é o disco de denúncia. Que até vale salientar que as pessoas que procuram o 181, elas têm uma capacidade muito grande de poder fazer essa denúncia de forma muito segura. Porque elas não são identificadas, se assim elas não quiserem. Então, é uma segurança do agente da segurança pública em não poder divulgar os dados dessa pessoa. Então, é uma segurança que cada cidadão tem de divulgar aquilo que ela acha que está errado. Os números apresentados pelo comandante são referentes apenas à região em que seu batalhão atende. Justamente, somente ao 14º batalhão. Lembrando que nós temos também o 42º batalhão, que atua na região norte de Osasco. O 14º atua na região centro e sul do município de Osasco. É importante a gente estabelecer o vínculo de responsabilidade que nós temos com a comunidade. Então, isso reflete uma maior segurança para as pessoas. Uma situação é, os indicadores criminais, eles saem elevados. E outra situação é, as pessoas terem sensação de segurança. São coisas totalmente diferentes. De repente, a sociedade, a comunidade está vivendo no município, onde os indicadores são baixos. E nós temos esse privilégio de falar que os indicadores estão reduzindo. Mas também considerar que a sensação de segurança é muito importante. Parabéns a todos os envolvidos nesse importante trabalho da Polícia Militar.